Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi e atualizou o Dude Test Wars. Olha só meu visual lindo com bigodão, com chapelão. Forma online de times. A gente vai jogar na Noob Town nesse jogo. Vamos ver como é a primeira vez que eu vou jogar no servidor. Tem oito pessoas. Isso aqui é uma beta. Aqui nós temos um time. Ih, já tá rolando. Filha da puta! Ele tá com o rage do... Ele tá com o rage do... Do carinha ali. Eu preciso aprender a jogar melhor FPS. FPS é o que faz sucesso. Olha ele aqui. Olha que viado! Que desgravado! Esses caras já... Já tão jogando bem. Tá 3x9 pro time. Ele tá no mesmo lugar. Eu vou ter que tá... E agachadinho. Olha ele, olha ele. Olha ele. Consegui dar... Os caras... Tá com arma boa. Vou tentar pegar umas armas boas e... Olha ele. Que desgraça, cara. É a primeira vez que eu tô jogando. É a primeira vez que eu tô jogando. Que merda é essa, cara? Que merda... Que merda. Ah, esse é do meu time. Recarrega, recarrega essa coisa. Ah, os caras também tão com bazuca. A merda da bomba tá dando em mim também pelo menos um pelo menos um batei um misturaram é difícil é difícil essas armas que dá dano minha amiga inimiga é foda lá tem um o outro me matou no tapa que desgravado o outro me matou ah O que é isso? Eu posso dançar Defite Então é isso pessoal Não esqueçam de deixar o like no vídeo Para ajudar o povo E até a próxima Eu vou trazer mais vídeos de Gang Wars, beleza? Falou! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!